Olá pessoal, meu nome é Fabinho Seco e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem vídeos, vídeos com as suas fotos, fazer slides, onde você bota uma musiquinha e vai botando as fotos assim, enrolando, uns efeitos bem bonito. Então, primeiramente eu queria mostrar pra vocês também o meu canal de humor, o canal Ponto Cego no YouTube. Aqui nós fizemos vídeos todas as terças-feiras, às 11 horas. Aqui eu faço atuação, toda semana lançamos vídeos, então se inscreva no nosso canal, dá uma ajuda pra nós. E não esqueça de se inscrever no meu canal Fabinho Seco, que é muito importante. Então pessoal, primeiramente vamos abrir o Sony Vegas, tá aqui o Sony Vegas, né, Berto? E vamos então pegar as fotos, vamos lá escolher as fotos. Deixa eu ver o que eu tenho de foto. Ah, deixa eu ver. Foto a capa, não. Vamos botar aqui foto a capa. Bom, eu tenho bastante fotos aqui, tá vendo? É, isso aqui são meus arquivos do meu canal Ponto Cego. Eu vou pegar então aqui, uma foto aqui, tô segurando o CTRL, tá? Então fica segurando o CTRL do teu teclado e vai clicando em uma por uma, tá vendo? Ahn, tô escolhendo alertar... 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 alertariamente. Deu, escolhi isso aqui, tá? Tem bastante. Aí eu clico numa que já tá selecionado e arrasto, tá vendo ali ó, 13, né? E arrasto aqui pro Sony Vegas, ó. O Sony Vegas vai abrir e continua segurando. E aí você vem aqui. Nota que tá mostrando ali, né, as fotos ali na linha do tempo ali, ó. E larguei. Aí estão aqui as fotos, ó. E elas vão trocar, né? Elas vão trocar, só que... Elas estão trocando sem música, sem nada. Então agora vamos complementar. Vamos pegar uma música. Vou botar na pasta downloads aqui, tem bastante música. Vamos ver uma música boa aqui. Vou botar um solo de violão. Um solo de violão do Titanic. Música bem romântica. Isso aqui é bom pra fazer vídeos de... De casamento, vídeos de... De namoro. Ou até mesmo de criança, assim. Mostrando uma lembrança, né? Aí ficou assim, ó. Deixa eu só tirar... Aqui, ó. Essa parte aqui não tem música, tá vendo, ó. Então vamos botar pra cá. Ó, esse movimento que eu tô fazendo aqui, ó. É girando a bolinha, tá? Esse zoom aqui, ó. Então é interessante tu dar o zoom pra te poder ajustar melhor as coisas. Lá vai. É uma música mela cueca, né? Bom, agora precisamos botar uns efeitos de transações de fotos, né? Então vamos botar aqui no video effects. E nota que aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Transations aqui, ó. Ó, aqui tem vários jeitos de... De tu... Botar as fotos. Aí aqui tu vai escolhendo, ó. Tá vendo ali? Bom, eu vou escolher qualquer um, tá? Aí depois tu vê qual que fica melhor no teu vídeo. Vou botar isso aqui, ó. Pra eu botar esse aqui, eu tenho que pegar, clicar nele. E arrastar até o meio das duas fotos. Aí vai abrir isso aqui, ó. Aí vai abrir isso aqui, ó. Que é tempo e tal. Não precisa. Aí tu fecha. E vê como é que ficou. Ó. Notou ali o efeito aqui, ó. O efeito tá entre as duas fotos. Bem aqui, ó. Então vamos dar o play. Tá. Reparou que ficou praticamente num, né? Só que tu vai ter que fazer um por um. Entendeu? Vai ter que fazer um por um. Então, se tu tiver fotos até aqui, ó. Vai dar mais ou menos umas 80, 90 fotos. Até o final da música. E tem vídeos que a gente faz aí de 10, 15, 20 minutos. Que são várias músicas. Então tu vai ter que fazer um por um. Isso é muito chato. Só que a diferença se tu botar um por um. É que tu vai poder escolher diferentes, ó. Tu vai botando. Tu vai botando ele alertaramente, ó. Vamos ver como é que tá ficando. Ó. Primeiro foi esse. Ó. Segundo já mudou. Terceiro já mudou. Só que aqui tá no meio de duas fotos iguais, ó. Então vamos tirar. Vamos. Vamos. Vamos deletar essa foto. E vamos pegar essa daqui. Vamos botar aqui. Então, ó. Tô botando o efeito um por um, né. Isso é muito chato. Então agora eu vou ensinar vocês a botar um efeito em todas as fotos no mesmo tempo. Só que pra te botar o efeito em todas as fotos ao mesmo tempo, tu não vai poder botar alertaramente. Tu vai ter que botar um só. E aí tu vai ter que escolher um pra ficar o vídeo todo. Então eu vou selecionar todas as fotos. Como é que eu fiz pra selecionar todas? Eu clico aqui na primeira. Seguro o shift no teclado, que é aquela setinha pra cima. Segura ele. E clica na primeira aqui, ó. Ou ao contrário. Tu pode clicar aqui na primeira e lá na última. Ou se não, tu segura o control. Segura o control. E vai apertando uma por uma. Entendeu? Então assim é mais prático. E aí você pega o efeito e arrasta ali pra cima. Deu. Agora o efeito tá em todas, ó. Vou mostrar ali. Tá vendo aqui, ó? Cross F... Cross Effect. Cross Effect. Agora tá em todas. Vamos visualizar como ficou. Tá. Até aí tá bonitinho tudo. Agora eu vou ensinar vocês a botarem textos aqui, né? Como é que a gente vai fazer botar um texto de parabéns ou alguma coisa? Então aqui no final dessas fotos... Ó... Deixa eu... Aqui no final da foto eu vou dar play. A música tá rolando, mas ela tá preta. Porque não tem mais foto. Então nessa foto aqui eu vou botar assim, ó. Media Generatus. Meu inglês não é tão bom, tá? Mas... Tá escrito ali. Aí você vem aqui, ó. Títulos e texto. Ou legenda. Ou senão tu pode botar crédito. Pode botar o que tu quiser. Vamos botar em títulos. E aí vamos escolher aqui um efeito também. Ó. Vamos ver um efeito aqui. Esse efeito aqui é bem... Esse aqui passando. Aí aqui eu vou escrever... Teste. A cor tá branca. E aí vamos ver como é que ficou. Bom. Tá passando ali. Tá vendo, ó. Tá passando. Aí aqui você pode... Aqui você pode clicar e arrastar. Diminuir o tempo. Aumentar o tempo. Diminuir. Se tu quiser o simples. Texto simples é esse aqui, ó. Clica, arrasta, puxa pra cá. Aí vai aparecer aqui, ó. O coisa tu vai ali e bota... O melhor. Parabéns. Colocou o parabéns ali. Colocou o parabéns, né? Aí... Você pode mudar aqui o efeito. Isso aqui eu vou ensinar na próxima aula como se fazia um efeito... Pan-Croc, né? Tá. Terminamos o vídeo. Vamos recortar a música aqui. No S. E vamos deletar essa parte aqui. Então o nosso vídeo tá pronto, né? Daqui até aqui. Que é onde termina. E vamos salvar esse vídeo. Vamos aqui no file. Vamos botar salvar como. Isso aqui salvar como é só um projeto, ó. No... O formato é VEG. VEG. Aí vamos botar aqui o projeto, né? Vamos botar... Escrever projeto. Projeto. Salvou o projeto. Agora vamos salvar o vídeo, né? O filme. Eu vou botar Render As. Aqui eu posso escolher o formato, tudo. Eu sempre costumo usar... Esse MindCompat aqui. O AVC AAC MP4. O AVC. Aí aqui eu escolho sempre o formato. Vamos botar aqui um... Eu sempre uso... Quando eu quiser pra celular, eu uso internet 360p. Windows Screen. E quando eu quero... Quando eu quero... Pra postar a internet, eu boto internet HD 720. Então eu vou salvar projetos 720p. Ali o nome já tá projeto porque eu salvei em projeto. Entendeu? E aí eu vou salvar. Enquanto ele tá salvando aqui, ó. Vai até o 100%. Eu vou mostrar então pra vocês... Um dos meus vídeos ali. Mostrar esse aqui, o Assaltando Taxi. Boa tarde, chefia. Onde é que vai a nossa corrida do xiaia? Eu tô na casa, Magrão. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Passa dinheiro. Toma, toma, toma. Passa lá, Magrão. É do patrão. Não, eu quero saber de quem é, Magrão. Quero só meu dinheiro. Eu tenho uma faquinha, Magrão. Eu perdi, eu perdi, eu perdi. Eu perdi, eu perdi, eu perdi. Vai passando, vai passando. Vai passando, vai passando. Calma, calma, calma. Passa, 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 vai. É isso isso, velho. Vai, 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 vai. É, cruzada. Caiu, 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 caiu. Vem, 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 vem. Vem, vem, faquinha, vem, faquinha. Vem, vem, faquinha. Pode vir, caiu tudo. Então pessoal, esse aqui é o meu canal né, vamos ver aqui, 100%, agora vamos botar Open, ele vai abrir o arquivo em 720p, formato bom. Esse formato você pode botar no Youtube, pode botar no Face, pode botar no pendrive, assistir na TV. Então pessoal, se você gostou da videoaula, peço para você se inscrever no meu canal, curtir minha página no Facebook, facebook.com.br, e você também pode se inscrever no nosso canal, no canal.sego, que está aqui aberto né, esse foi o vídeo que eu mostrei para vocês rapidinho, então pessoal, muito obrigado, até a próxima.